Você sofre de compulsão alimentar? Chega a comer bastante, se sentir estufada, cheia de culpas, depois de um episódio compulsivo fica se sentindo mal, percebe que excedeu? Será que está faltando limites? Será que você tem a sensação? Sim, Tchá, eu preciso colocar limites. Talvez você tenha razão. Só que aqui eu não estou me referindo unicamente ao limite na comida. Na verdade, eu não estou nem me referindo em você colocar limites na comida. E eu vou te explicar qual limite você precisa colocar. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento. E vamos lá. Como ter limites? E que limites estou me referindo? Ao longo da minha experiência clínica, eu venho notando que muitas pessoas chegam até mim com exatamente essa fala. Cíntia, eu como demais, eu exagero, eu chego a ponto de passar mal, eu fico cheia de culpas, me sinto super fracassada, arrependida, sou um caso perdido. Cíntia me ajuda. E a primeira coisa que eu digo para quem está diante de mim, no sofrimento absurdo por conta da compulsão alimentar, é o seguinte, qual é o seu limite? E aí, às vezes, as pessoas falam, meu chefe é terrível, meu marido não me ajuda, tenho problemas com a minha mãe, as pessoas não têm limites. O que eu quero dizer é o seguinte, você que tem descontrole alimentar, você que sofre de compulsão alimentar, você precisa colocar limites na sua vida. Quando a gente coloca limites, a gente delimita até onde qualquer coisa vem até nós. Eu gosto sempre de dar o exemplo de uma casa, se você tiver uma casa, porém não tiver muros, não tiver portão, não vai adiantar você reclamar que o vizinho tem um filho, esse filho jogou uma bola e quebrou a sua vidraça. Talvez você precise subir os muros, talvez você precise proteger a tua casa, colocar portões, de forma que qualquer coisa que vem de fora não vai quebrar os vidros da sua casa. Com a nossa vida é a mesma coisa. Talvez você esteja aí não tendo muito claro para si quais são os limites que você precisa colocar. Você precisa colocar limites no trabalho, talvez. Talvez você precise colocar limites para algumas pessoas que falam o que pensam para você e você escuta e você traz para si. Gente, se a gente não coloca limites, se a gente não tem clareza dos nossos limites, não adianta você falar que as pessoas passaram do limite. Não, ela passou do limite comigo. Assuma a tua responsabilidade. Coloque o limite, coloque o portão, coloque o muro ali, como eu dei o exemplo da bola que quebrou a vidraça da casa. Você precisa definir, você precisa delimitar qual é o seu limite. Pessoas que têm dificuldade em perceber o próprio limite, é muito fácil que essas pessoas estejam propensas a ter episódios de comer compulsivo. É claro que tem outros aspectos também, mas aqui eu quero salientar para você esse ponto que é muito importante. São aspectos psicológicos que envolvem aquele indivíduo que padece de compulsão alimentar. E limite é respeito, minha gente. Se você não coloca limite, se você não sabe o seu limite, você mesmo está desrespeitando você. Então tem pessoas que excedem muitas coisas, excedem no trabalho, excedem nas redes sociais, excedem tudo que vira excesso, está com falta de limite. Eu não me refiro aqui unicamente você colocar limite no que você está comendo. Eu me refiro aqui você perceber que limites você precisa colocar na sua vida. É a nossa responsabilidade. Colocar limite é um ato de respeito. E aí quando você diz as pessoas não me respeitam, as pessoas ultrapassam os limites, é porque você não está colocando ali uma barreira. Você precisa primeiramente se respeitar, porque aquele que se respeita, ele tem muito mais facilidade de conseguir o respeito dos outros. Agora, se você ultrapassa seus limites na vida, pode ser bem capaz que você possa também ultrapassar os limites na comida. E para finalizar, se você estica demais de uma corda, se você não percebe o seu limite, se você vai aguentando, aguentando, às vezes é aguentando o relacionamento que já terminou, mas você insiste em estar ali, às vezes é aguentando um trabalho que você está infeliz, às vezes é aguentando tantas coisas na vida, você vai esticando essa corda, né? Você estica, estica, vai aguentando, chega uma hora que essa corda estoura. E quem fica com prejuízo é você. O quanto então a gente precisa ter esse conhecimento, ter essa consciência, e entender que a compulsão alimentar talvez seja apenas uma forma que você encontra de alívio para a falta de limite que você coloca na sua vida, né? Para a falta de limite que você não tem na vida, né? Você não coloca, na verdade. Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você leve aqui, desse conteúdo, a necessidade de você perceber os seus limites, ter definido claramente até onde você vai, e até onde você permite que as pessoas venham. Deixe seu comentário para mim, curta esse vídeo também, compartilhe com tanta gente que talvez você percebe que extrapola na comida, está ganhando peso, tem dificuldade de colocar limite, as pessoas abusam dela, não é que as pessoas abusam dela, né? É uma visão sempre que a gente tem, né? Porque ela não está colocando limite. À medida que você colocar limite, você vai ver como você não vai permitir que as pessoas abusem de você. Não é ainda assinante do meu canal aqui do YouTube? Então clica nesse momento aí, é, garante aí o recebimento de vídeos novos, à medida que você clique num sininho que vai aparecer aí nessa tela. O meu compromisso com você é que você possa realmente ter uma vida mais leve, que você possa tomar mais consciência da tua vida, abraçar de fato a você mesma, e viver da forma que você deseja e merece. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!